Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Faziam aproximadamente 30 dias que eu não jogava uma partida de futebol. Estou fazendo fisioterapia, me sinto bem melhor aqui do meu ombro, então resolvi fazer o jogo. Eu acabei de sair aqui do Cassasp, onde eu jogo ao sábado, os campos grandes, jogo bem legal. Nós perdemos o jogo, foi 3x1. Eu acabei pegando um time mais velho, um time mais pesado e não dava conta de jogar contra os atacantes do outro time. O Ricardo, pela 10 do futebol, jogando, ele participou dos 3 lances de gol. Ele deitou em cima dos meus zagueiros e é claro que a gente acabou tomando os gols. O terceiro gol foi uma infelicidade, o Ricardo estava dormindo na bola, ia chutar. Eu já estava caindo para o chute, o meu zagueiro pôs o pé na frente, a bola desviou e acabou me driblando. Foi um lance meio diferente e o pé entrou com a bola dentro do gol. Mas acho que deu para fazer uma grande defesa numa cobrança de falta, onde a bola passou pela barreira, eu consegui buscar lá no cantinho e fiz uma defesa também de uma bola de cobertura, que ainda tocou na trave. É isso pessoal, esse foi o jogo de hoje. Eu estou feliz porque eu me senti bem, não senti dores no ombro, em compensação meu joelho doeu. Mas é isso, agora vamos descansar para não se lesionar mais. Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Solta o jogo! Solta o jogo! Vai começar o jogo agora, pessoal. Vai começar o jogo agora, pessoal. Vai começar o jogo agora, pessoal. Vai começar o jogo. Vai começar o jogo agora, pessoal. Vai começar o jogo agora, pessoal. Vai começar o jogo agora. Vai começar o jogo agora, pessoal. Vai começar o jogo agora. Vai começar o jogo agora, pessoal. Vai começar o jogo. 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 Vai começar o jogo.